Essas são as melhores perks para cada um dos 34 killers do jogo, mas das 246 vantagens do DBD, como decidir qual é a melhor para cada um? Bem, a minha ideia é a seguinte, como metas mudam constantemente, eu vou te dar não só a perk, como a build mais divertida barra otimizada para cada killer. Pois se for para perder, que seja se divertindo, mas só perder e perder não é nada divertido, então existe um bom balanço entre meme e tryhardismo nas builds. A fonte das informações são as vozes da minha cabeça. Vamos começar pelo garanhão do Trapper. As melhores perks para eles são Corrupt Intervention, Deadlock, Ao Sogueiro Desleixado e Save the Bast. A ideia é a seguinte, uma intervenção, ele vai fechar 3 geradores e o Deadlock vai permitir que você não perca 2 deles seguidos. Então você vai usar esse tempo para encher o seu trigem de armadilhas. Atrasar os sobreviventes para você conseguir impor o seu jogo é essencial e a mesma ideia funciona no espectro. Para eles, Lop Butcher, Save the Bast, Jolt e Força Brutal funcionam muito bem. A ideia é utilizar o espectro para botar pressão através da Chase e até alguns slugs, para se aproveitar do Jolt que explode genes ao derrubar os sobreviventes. Lop Butcher você vai usar só para atrasar um pouquinho a cura e talvez você acabe até encontrando alguém se curando, devido a sua velocidade e falta de raio de terror quando invisível. E Força Brutal junto com Save the Bast vão fazer as perseguições serem bem mais curtinhas. Talvez você queira trocar uma dessas duas por Bamboozle e pode funcionar tão bem quanto. Pressão de Chase e anti-gen balanceados como tudo deve ser. E falando nisso, a build do Caipira seria algo como Bamboozle, Enduring, Tinker e Deadlock. O Bamboozle, ele é basic hit nesse killer, pois ele apanha demais para a janela. Sem ele, você mamaria bastante em TLS. Em Enduring, é para você se aproveitar de quem é ganancioso e não derruba paletes. Além do fato de que é muito bom não ser punido quando te metem uma paletada na cara. O Tinker vai ser para você ter informação de qual gerador está prestes a ser feito e poder chegar lá sem raio de terror e pegar um aqui o fácil. A última eu vou te dar duas opções, Deadlock para dar uma maneirada no Gen Rush ou Spirit Fury para matar os sobreviventes do coração. Eu poderia até escolher Deadlock, mas eu gosto de me divertir, então eu sempre escolho Spirit Fury. Agora a Nancy, ela combina perfeitamente com qualquer coisa. Ela é tipo aquele seu brother shapeado, qualquer roupa nele vai parecer high fashion. Ela não precisa de antigen, então Little Pursuer, Barbecue, Tinker e Ultimate Weapon funcionam perfeitamente nela. Essa build é tipo Liam Neeson em Taken, você não sabe quem é que está do outro lado, mas você vai encontrá-lo e matá-lo. Little mostra a hora dos sobreviventes no início do jogo, Barbecue mostra a hora dos sobreviventes após enganchar, Tinker mostra os geradores próximos de terminar e Ultimate Weapon é para quando os sobreviventes estiverem com Distortion e Off the Record, o que faz eles gritarem quando estiverem dentro do seu raio de terror após você ter aberto um armário. A Nancy só precisa disso mesmo, bicho, encontrar os sobreviventes, então essa build se foca nisso. Não parece muito divertido, mas espera só até você ver a build do Miles, que é basicamente Culp the Grab, Bamboozle, Enduring e Spirit Fury. A ideia dessa build é o caos, você vai entrar no Tier 3, que permite que o Miles fique com o ataque básico mais longo, pule janelas mais rápido e também tem o poder do Insta Down. Então, a ideia maligna é potencializar esse poder de perseguição dele ainda mais. O Culp vai deixar o seu ataque ainda mais longo, o Bamboozle vai fechar janelas e deixar o seu pulo mais rápido ainda, e o Enduring mais Spirit Fury vão deixar o seu Insta Down mais amedrontador ainda. Eu chamo esse aí de um Miles de Batalha, que é quase tão divertido quanto a reggae de Body Block. Bem, eu sei que esse vídeo não é exatamente sobre addons, mas essa build, ela necessita do addon Mãos com Sincatrizes, que transforma as armadilhas em fantasmas sólidos. A build seria focada em te ajudar a fazer os fantasmas funcionarem, então você colocaria Corrupt e Deadlock para comprar tempo no início do jogo, e Save the Best junto com Jolt para ter facilidade em Chase e Reggae de Gens ao mesmo tempo. Os fantasminhas, eles vão fechar janelas e palets pra você, então não precisa se preocupar com isso. Prender um sobrevivente em um loop forte é uma sensação incrível, bicho. Essa build é top 5 das mais divertidas do jogo, na minha opinião, claro. E seguindo essa mesma linha, nós não podemos esquecer do Doctor das Skill Checks Impossíveis. Essa é muito divertida, mas só pra você, os sobreviventes vão odiar. Então, se você acabar encontrando mais gente utilizando essa build, me perdoe. A build é a seguinte, Overcharge para chutar o Gen e forçar um Skill Check difícil nele. Operation para fazer 3 outros geradores regredirem e receberem um teste de perícia difícil também. Hunter's Lullaby para deixar os testes de perícia mais difíceis ainda, e Merciless Storm para ter aquela enxurrada de Skill Checks no final de cada gerador. E se eles errarem, o gerador fecha. Olha, eu sei, tem muita gente que se garante em acertar Skill Checks, e esse tipo de build, entre aspas, não funciona neles. Mas com o Doctor, você pode fazer elas virem ao contrário, reversa e inversa, e a única dúvida que você vai ter é se os sobreviventes vão continuar na partida ou não. Que é um problema que você não vai ter com a Hunter's. Contra um SWF é capaz de você querer quitar, mas pra sua sorte, essa build vai te ajudar um pouquinho. Darkness Revealed, Deadlock, Barbecue e Pop Goes the Wilson. A ideia é revelar a hora dos sobreviventes após enganchá-los com Barbecue, e após pegar machados com Darkness Revealed. E aí você vai usar o Deadlock e Pop para não tomar tanto Gen Rush. Pop pode ser substituído por Jolt ou outra perk anti-gen da sua preferência. Pois é, como a Hunter's é ótima no anti-loop, você pode se focar ou em uma build total anti-gen, ou em total leitura de auras. Mas essa build é balanceada entre os dois extremos, meio tryhard e meio diversão. E se você for foda de Hunter's, mete full leitura de aura mesmo, bicho, confia. Igualzinho a build da Nancy. Agora essa do Bubba já é um pouquinho mais tryhard. Você vai colocar Bambuzo para lidar melhor com loops de janelas, a dupla sertaneja Deadlock e Corrupt para não morrer via Gen Rush, e a última perk é de múltipla escolha. Pop, caso queira otimizar a build, ou Tinkerer pelo caos. Pensando em se divertir, talvez você queira uma build de endgame, mas eu prefiro aproveitar que o Fred se teleporta e adicionar umas perks que podem levar vantagem disso. Com o Pop, goes The Wilson junto com o Tinkerer para saber qual gerador precisa de um tratamento especial. Deadlock para te ajudar a não tomar dois geradores seguidos, e Make Your Choice para pegar o cara que salvou exposto e trocar ganchos rápido. Talvez até um Noé Out no lugar de Make Your Choice pode te ajudar a sair de um 2K para um 3K. Eu não vou recomendar Noé, mas faça o que você precisar, bicho. Agora na Pig, o que funciona bem nela é uma build altamente caótica e apocalíptica. Eu sei que as traps dela já compram tempo suficiente para você ter alguma pressão, mas e se a gente fosse o Tigrão e aumentasse ela ainda mais? A ideia é dificultar ao máximo os testes de perícia para remover a armadilha. Para isso, você vai precisar de Rex Lullaby e Imortal para que eles precisem remover o totem duas vezes, Emoção da Mamada para que eles demorem bastante para remover esses totems, e Infectious Fright para interromper o sobrevivente removendo a armadilha ou até tirando seu totem. Essa build é do babau, bicho, e você pode ser xingado, e eu já tô avisando. Agora essa, eu acho muito curiosa. A melhor build do Clown é feita pelo mesmo cara que fez um TCC de 170 páginas para explicar o assassino. E a build consiste em culpa para hits longos, save the best para recuperação mais rápida, rapid brutality para ficar mais rápido ainda após o primeiro golpe, e para finalizar, play with your food para ficar ainda mais rápido durante a partida. Geralmente é recomendado uma build full anti-gen para o Clown, mas essa aqui é para jogadores mais hardcore, digamos assim. O que me lembra da Spirit, ela é tão forte que eu nem curto colocar slow gen nela. Vamos de Barbecue para localizar os sobreviventes após botar alguém no gancho, e o combo Save the Best Enduring e Spirit Fury para nunca mais precisar respeitar nem God Pellets. A build é total focada em localizar e destruir os sobreviventes, o que pra mim é altamente divertido, por mais que não seja tão otimizada assim. Agora mais divertido ainda, é a seguinte build no Legion e na Plague. Tanatofobia, Dying Light, Perdimento e Brinquedinho. A ideia da build é fazer os geradores demorarem 5 anos para serem feitos, mas ela só funciona com apenas uma condição. Os sobreviventes precisam estar todos machucados, e é por isso que a build é perfeita para esses dois killers que são especializados exatamente nisso. Tanatofobia faz os geradores ficarem 12% mais demorados caso os 4 sobreviventes estejam machucados, enganchados ou no chão. Dying Light vai te dar 3% de penalidade de progressão de Gen por cada sobrevivente enganchado, contanto que ele não seja a obsessão. O pentimento vai te dar 30% de penalidade de velocidade no seu primeiro stack, e brinquedinho, acende um totem por pessoa que foi enganchada pela primeira vez, deixando o assassino furtivo e dando a oportunidade de pentimento ser ativado, já que ele só ativa em totens removidos. Basicamente, os geradores vão demorar demais, bicho, o sobrevivência vai ficar putos, e você vai ficar feliz pelo seu plano maligno ter funcionado. Eu quero ver Genrushar agora, bicho. E por mais que esses dois sejam bem divertidos de jogar, eu geralmente não me divirto muito com o Ghostface, pois com ele, eu não só tomo Gen adoidado, como também recebo paletes na fuça como se não houvesse amanhã. Então, pra remediar isso, eu gosto de meter um Endure mais Spirit Fury para se livrar de paletes e Bamboozo para se livrar de janelas, junto com um Deadlock, vai, só pra segurar uma ondinha. Meio que os genes vão rolar mesmo, então ao menos acelerar as chases e se divertir um pouquinho soa muito bom pra mim. Agora é Devour Gorgon, também soa uma Delicia. A ideia é a seguinte, você vai colocar devorador de esperança, que no terceiro stack te dá insta-down e no quinto você pode mementar o sobrevivente mesmo no primeiro gancho. Porém, ele é um totem e totens podem ser removidos. Então é aí que entra o plot twist, não a perk, o termo de cinema pra reviravolta mesmo. Você vai colocar o portal embaixo do totem e sempre que tiver um safado indo remover ele, você vai ser avisado pelo Killer Instinct. E com emoção da mamada, eles vão demorar ainda mais tempo para remover esse totem. Então além disso, você ia precisar, sei lá, de um Deadlock ou um Jolt, que ia te ajudar bastante a não tomar tantos genes. E pra finalizar, um Save the Best cai muito bem nele. Provavelmente é a melhor perk do Demon Gorgon, já que ele pode evitar perder stacks ao atingir a obsessão com seu M2. Essa build é divertida pra caramba, e se você conseguir segurar o seu Devour Hope, os sobreviventes vão ter uma surpresinha não muito doce esperando eles. O que me lembra do bastão do Oni. Não, pera, isso soa errado. No Oni, tem uma build que eu acho bem interessante, que consiste em Slope e Caurofobia para dificultar demais a cura dos sobreviventes, não só com penalidade pra cura, como também skillchecks difíceis. E pra lidar com geradores, eu ia colocar Tinker e Pop, que combina demais nele, já que ele pode chegar rapidinho nos genes, e ainda pegar alguém desprevenido e meter um chutão no gene. Cura dificultada aumenta o sangue, mais sangue aumenta o uso do seu poder, e com o poder, você pega os sobreviventes desprevenidos utilizando o Tinker. E mais interessante ainda, é o Deathslinger de batalha, onde eu usaria o combo Spirit Fury Enduring com uma especiaria bem gostosa chamada Rubris. Essa perk deixa o sobrevivente exposto após te stunar, e se o Spirit Fury Enduring ativar junto com ela, o sobrevivente vai ter uma ótima surpresinha. E pra finalizar, você pode colocar Save the Bash, que é uma das melhores perks deles, já que você pode deixar a obsessão miada, fazendo a corrente quebrar, e apenas perder dois tokens ao hitá-la apenas uma vez. Foco total em Chase, do jeito que eu gosto. Aliás, o Rubris combina muito bem com outras builds de batalha anteriores, você pode testar com outros killers de M1 também. E falando nisso, no Prime de Red, eu gosto de um combo diferente, digamos assim. Como por exemplo, no Where to Hide e Pop, pra chutar Gen, regredir ele, e revelar a aura de sobreviventes safados que estiverem próximos. E eu colocaria também Deadlock junto com Noe Out, para comprar mais tempo, para você pegar mais ganchos, já que ele não tem muita mobilidade. Essa build é mais otimizada do que divertida, já que o Cabeça de Potenusa, ele meio que não tem muito espaço pra brincadeira. O que é diferente do Blight, que até sem perks já amassa geral. Então eu diria algo como Little, para ler auras no começo do jogo, e já ir rapidinho cheirar o cangote deles. Junto com Barbecue, Tinker e Pop, que é sucesso, bicho. Pois ele se aproveita bem delas, devido a sua altíssima e belíssima mobilidade. Ah, e essa aqui é muito boa, mas ela depende do Adon Silencing Cloth. Com ele, você vai ficar indetectável por 20 segundos, após sair do Vitinho pra Charlotte. A ideia é a seguinte, utilizar o Vitinho como se fosse um radar. Você vai colocar ele num ponto estratégico, voltar pra Charlotte, indetectável, e vai pegar os sobreviventes desprevenidos. A build funciona por causa do Distressing, que aumenta demais o seu raio de terror, então quando você mudar pra Charlotte, os sobreviventes vão ficar confusos, já que o seu raio de terror imenso desapareceu. Eles vão pensar que você está longe. E aí você aparece Ivral. Você também pode utilizar Save the Best, Agitação e Deslumbre, pra se aproveitar do raio de terror imenso, e deixar geral dentro dele, exposto ao pegar alguém no colo. Essa build eu vi no canal do Irv, e ela é sinistra. Fala aí, bicho. O que é o oposto da build do Trickster, que é mais feijão com arroz mesmo. Já que ele é meio bunda, com todo respeito, ele precisa de um bom antigeno. Então, Pop, Deadlock e Jolt podem ser uma boa. E a última perk nele, eu recomendaria Bambozo, o que é loucura num killer de projétil, eu sei. Mas o Trickster, ele não consegue derrubar um sobrevivente pulando janela, consistentemente, que nem outros killers de projétil. Então, digamos que o Bambozo é mais um seguro extra, pra ele não mamar demais em Chase. O que me lembra do Nemesis. Eu acredito que a melhor perk dele, é Discordance. Pois a notificação de que tem dois sobreviventes, ou mais no gen, chama os zumbis pra lá também. Então, mesmo que você não possa ir, o seu squad vai tá indo lá, atazenar os sobreviventes. Fora isso, Deadlock, Jolt e Noé Out, vão te comprar tempo o suficiente, para poder não ficar afobado na linguiça, e trazer ao menos um 3K pra casa. Que é um problema que o Pinhead não tem. Provavelmente, o melhor perk dele é Perseguidor Mortífero, que vai revelar a aura dos sobreviventes no comecinho do jogo. E levando em consideração, onde você nasceu, e onde os sobreviventes nasceram, você já sabe onde vai spawnar a caixa. E com a caixa, bicho, você está pronto para a dominação mundial, através do assédio de correntes. Daí pra frente, o que vier é lucro. Deadlock e Deadman Switch, combam muito bem com Shenhan, e bota aí um Slop Butcher, só pra ser chatão mesmo, esse Pinhead, ele bota muita pressão nos sobreviventes, e você pode jogar bem mais tranquilo. De nada. Da mesma forma que Little combina demais com o Pinhead, o Deadman Switch combina demais com o Artista, que pode forçar os geradores a fechar, soltando corvos na direção deles. Ela se beneficia bastante da leitura de aura, então Little Barbecue e Deadlock para segurar genes, podem ser ótimos nela. Agora pra Sadako, eu recomendaria se aproveitar do teleporte dela, pra não só condenar os sobreviventes, como também chutar genes adoidado. Então, o combo, Nowhere to Hide, Poppy, Eruption e Tinker, fica muito bom nela. O Tinker vai te avisar aonde você precisa ir, o Eruption e o Poppy pra regressão, e o Nowhere to Hide para pegar os sobreviventes safados, escondidos ao redor dele. A build, ela tem uma sinergia gostosa com o seu poder, você só precisa pegar o primeiro sobrevivente, que a bola de neve começa. O que nos leva pra Adred de Insta Down. A Piruzona Satânica, ela tem uma decente mobilidade, e você não deve ter medo de se aproveitar disso. Eu recomendaria colocar Devour Hope junto com Immortal, para proteger o seu totem, e adicionar um pouquinho de picância com o terreno assombrado. Caso você tenha sorte, ele vai ser removido primeiro, e deixar geral exposto por um minuto. E pra finalizar, Darkness Revealed vai te ajudar a encontrar os sobreviventes, que estiverem sob o efeito de exposição. Uma Delicea de Build, o que me lembra do Esker de Antivida. Com bastante estudo científico, o Esker conseguiu o mesmo feito do Darkseid, e alcançou a fórmula da Antivida, que faz os sobreviventes não conseguirem se curar, e ficarem com vontade de se matar. Bem, chegou o momento da ironia. Eu vou utilizar aqui, a perk que eu disse que era a pior perk do Esker, Distressing. Mas é por um bom motivo, eu tinha esquecido completamente dessa build. Como ele tem o maior raio de terror do jogo, você pode utilizar o Distressing, para expandir o efeito de perks como, Calrofobia e Presença Esmagadora. Que junto com o açougueiro desleixado, vai deixar skill checks de cura quase impossíveis. Como também vai fazer demorar alguns anos, para os sobreviventes conseguirem se curar. Talvez kit médicos comuns, nem permitam que os sobreviventes se curem, e assim você vai alcançar total saturação mundial. Pois os sobreviventes vão saturar de você. Pois é. E falando em ficar de saco cheio, nós temos o Cavaleiro. Como vocês devem saber, o Cavaleiro é muito protetor do seu trigene. Então o combo de Nowhere to Hide, Pop, Tinker e Eruption, vai te deixar insuportável para os sobreviventes. Mas ao menos, você não vai depender apenas do seu trigene. Você vai aplicar pressão durante o jogo inteiro. De nada sobreviventes que vão jogar contra essa build. Agora, menos petulante do que antes, a Adriana mudou completamente, e ela não protege mais o seu trigene. Agora, Mercante de Crânios, está mais numa vibe de Velozes e Furiosos. Então, Rapid Brutality, Save the Bash e Força Brutal, podem te dar perseguições rápidas e divertidas. Eu adicionaria só um deadlock aí, para você não tomar muitos geradores seguidos, e estar gostosinha. Digo, a build, claro. Já a singularidade, ela é naturalmente boa em Chase. Então, aumentar sua letalidade, seria uma ótima pedida. Devour Hope para Stardowns e Mores, Haunted Ground para mais Stardowns, Imortal para proteger os seus Totens, e a moção da mamada para demorar mais tempo para removê-los. Nada mais amedrontador do que uma besta boa de Chase, com Stardown durante boa parte da partida. O que nos leva para o Xenomorfo. Ele tem uma ótima mobilidade, e um ótimo poder de Chase. Então, eu recomendo que você use isso ao seu favor. O Tinker e Pop nele caem como uma luva, junto com o Save the Bash, que pode fazer ele ficar full stack boa parte da partida, utilizando seu M2 para não perder tokens ao bater na obsessão. E para finalizar, eu adicionaria apenas um Perseguidor Mortífero, para começar a partida bem. Ou até um Barbecue padrão, caso você não goste muito de Perseguidor Mortífero. E finalmente, nós temos o Chucky, que nem lançou ainda no momento que estamos fazendo esse vídeo. Mas como nós já vimos na PTB, ele tem uma ótima pressão de Chase. Então, Save the Bash, Bambuzo, Deadlock e Barbecue, parece uma boa pedida para ele passar a partida inteira, focada apenas em atazanar os sobreviventes. Isso soa a cara dele. Mas não acaba aqui, pois o verdadeiro Killer, são os sobreviventes que você encontra no caminho. E a melhor build para um sobrevivente Killer, é Auto Cura, No Mider, Urban Invasion e Distortion. Com toda certeza, você vai matar todos os sobreviventes com essa build. E se isso soa bom para você, eu fiz uma lista com a pior perk de cada Killer, para você nunca usar. Ou usar e cascar o bico. Aliás, você tá ligado que o DVD Mobile tá prestes a ficar melhor que o original? Pois é, clica no vídeo que tá na sua tela para entender. Beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.